Você está sofrendo com cabelo branco, barba branca nos homens e quer saber por que isso acontece? Hoje quero te passar uma última novidade diretamente de um estudo do The Harvard aqui nos Estados Unidos a respeito de cabelo branco e o que a gente pode fazer para combater esse tipo de problema. Olá, aqui é o Dr. Lucas Fustinoni falando diretamente dos Estados Unidos e hoje quero conversar a respeito de cabelo branco. Você que conhece a minha história sabe que eu já fui careca, igual essa foto aqui, e cabelo branco, graças a Deus, conseguiu retardar. Então não tenho muita barba branca, cabelo branco, tenho um fiozinho só nessa região aqui, mas de vez em quando ele acaba caindo e estou conseguindo melhorar essa questão do cabelo branco. Eu digo isso porque o meu irmão é 3 anos mais velho que eu, mas quando ele tinha minha idade ele já estava com o cabelo bem branco, a barba praticamente toda branca. Meu pai também me falou que ele teve um problema de ficar com o cabelo e a barba branca muito jovem. E eu com o problema da calvície. Não constando então essa parte da calvície de ter ficado careca bem jovem, pelo menos o cabelo branco estou conseguindo combater. E os cientistas aqui dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, publicaram um artigo científico na revista Nature a respeito de um novo mecanismo que foi descoberto a respeito do cabelo branco. Nós já sabíamos a respeito do efeito oxidativo, por exemplo, do cigarro, da bebida alcoólica. Nós já falamos aqui no canal Eclare de deficiência de vitamina, por exemplo, vitamina B12, de cobre. Nós já falamos a respeito do ácido fólico, também importante. Mas esse mecanismo aqui é inédito na ciência. E esse artigo científico aqui, Hyperactivation of sympathetic nerves drives the depression of melanocytes stem cells, demonstrou então que realmente pode estar causando a queda de cabelo e o cabelo branco em você aí. Então esses cientistas pegaram ratos como cobaia e retiraram a glândula adrenal para eliminar a questão do cortisol. Imaginava-se antigamente que o cortisol tinha um papel muito importante no aparecimento dos cabelos brancos, e esses ratinhos então foram tirados a glândula adrenal para não produzir cortisol. E mesmo assim, fazendo o estímulo então destressante, os ratos mesmo assim ficaram com os fios brancos. E eliminando então tudo o que poderia causar o fio branco, os cientistas chegaram à conclusão então que é justamente o sistema nervoso que está extremamente relacionado. O nosso couro cabeludo, ele tem uma relação muito importante com o sistema nervoso, porque quando nós somos um bebê na barriga da nossa mãe, esses dois sistemas estão totalmente conectados. O sistema nervoso e a parte do couro cabeludo são exatamente a mesma coisa. Por isso que o estresse, por isso que preocupação, depressão, ansiedade, tem um efeito tão importante na nossa pele e couro cabeludo. E esse estudo demonstrou então que a liberação da noripinefrina pelos nervos simpáticos acabava então depletando as células-tronco, fazendo então com que acontecesse a perda da pigmentação tão precoce quando acontece um estresse muito grave. Eu também tenho outro vídeo aqui no canal Eclare que eu falo a respeito então do aparecimento de fios de cabelo branco da noite para o dia. É possível acontecer isso? É possível que uma pessoa vá dormir com o cabelo preto e acorde com o cabelo branco? Eu falo sobre isso em outro vídeo, que é o vídeo que eu falo sobre a síndrome de Maria Antonieta. Então os cientistas chegaram a essa conclusão, que você ficar muito nervoso, ter um estresse muito grande, isso acaba incentivando a proliferação muito rápida dessas células-tronco, que vão virar os melanócitos e acaba depletando toda a pigmentação rapidamente. Se você não entendeu nada do que eu falei, fica bem tranquilo que eu vou te explicar de uma maneira bem fácil que você entenda. As células-tronco do nosso corpo são células que podem se virar uma série de tipos de tecidos. Então por exemplo, a célula-tronco pode virar o célula do folículo, pode virar a célula de pigmentação, a célula da pele e até um certo limite de diferenciação. Vou dar um exemplo bem anal, contar uma historinha para vocês. Imagine que uma família tem cinco irmãozinhos, e esses cinco irmãozinhos podem fazer qualquer tarefa. Pode limpar a casa, pode cuidar dos animais, pode lavar a louça, pode lavar a roupa, e está precisando que alguém pinta a parede. Então o que seria o certo? O primeiro irmão ficar pintando a parede durante alguns anos, o segundo vai lá e pinta mais um pouco, o terceiro pinta mais um pouco. Quando acontece um estresse muito grave, imagine que os cinco irmãos já são mandados pintar aquela parede, e uma vez que eles param de trabalhar, simplesmente ninguém vai mais pintar aquela parede. Mais ou menos, então, essa analogia a gente pode imaginar que acontece no fio branco. O nosso corpo estimula tanto, então, que as células indiferenciadas comecem a fazer a pigmentação, que de repente ela acaba um estoque que deveria durar a vida inteira. E hoje em dia a gente sabe também que a questão do estresse oxidativo, mudações genéticas estão relacionadas ao álcool, tabagismo, noites mal dormidas, má alimentação, sedentarismo, tudo isso vai aumentando, então, o estresse oxidativo e vai fazendo lesão, então, tanto nas enzimas catalisadoras, por exemplo, na catalase, que degrada o peróxido do hidrogênio, que faz o fio branco, quanto nessa questão, então, das células-tronco. E essa descoberta foi extremamente importante, porque pela primeira vez foi demonstrada a eficácia, então, do sistema nervoso em alterar e depletar essas células-tronco. Então agora os cientistas conseguem extrapolar isso para outros órgãos do corpo e entender qual que é a relação realmente do estresse agudo com a proliferação de outras doenças, por exemplo, o câncer. Nós temos vários vídeos aqui no canal da Clare a respeito de como combater os fios brancos. Nós temos, inclusive, um produto chamado Civil Free, que contém substâncias antioxidantes para retardar o cabelo branco. E é muito importante saber que se o teu fio já ficou branco, não existe, mesmo aqui nos Estados Unidos, nada que possa ser feito para reverter ele, ok? Então, você que está com o cabelo mais grisalho, que está percebendo que os fios estão ficando brancos, é bem importante correr, então, fazer ali um tratamento, fazer uma mudança de hábitos de vida para que o fio volte a ficar pigmentado. Muito bom estar esse vídeo com vocês aqui, sempre gravando as últimas novidades diretamente aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não é inscrito no canal, a gente se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que a gente lança. Também lá no Instagram eu coloco muita informação bacana todo dia para vocês. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho